Jornal de Itajubá, oferecimento, Autoescola Minas Gerais, alto índice de aprovação, Autopeças PJ, tudo o que o seu caminhão precisa, num só lugar. Boa tarde, olha meus espectadores. Estamos iniciando o Jornal de Itajubá, hoje é dia 21 de maio de 2019, terça-feira. Vamos aos destaques da edição de hoje. Prefeitura Municipal de Itajubá está nas novas lixeiras em bairros rurais. E governo Romeu Zema lança sistema digital de fiscalização ambiental. E também nós vamos chamar o Caruso para fazer os seus comentários e apresentar os resultados das loterias. O Jornal de Itajubá está começando agora. E vamos iniciar o Jornal de Itajubá com as notícias aqui de Minas Gerais. O governo Romeu Zema participou nesta segunda-feira na cidade administrativa da cerimônia de lançamento da nova ferramenta de gestão ambiental em Minas Gerais, o Sistema de Fiscalização e Auto de Infração Digital, o SISFAI. O Programa da Secretaria de Estado de Meio Ambiente e Desenvolvimento Sustentável, o SEMAD, tem como objetivo modernizar o trabalho técnico e reduzir a burocracia nos processos ambientais, substituindo os antigos blocos de papéis por informações digitalizadas. Além da economia de recursos, o novo sistema também irá promover maior controle e transparência no processo fiscalizatório, com a disponibilização dos dados para consulta pública. Romeu Zema destacou o dinamismo do trabalho com a operacionalização do sistema. Outro ponto positivo é que o sistema tem sincronização automática via internet, com diversos bancos de dados ambientais que têm informações de biomas, unidades de conservação, áreas de conflito, pelo uso da água, entre outros. Assim, o fiscal tem acesso a informações sistematizadas em tempo real, reduzindo a necessidade de retorno ao escritório para levantamento de dados. Isso aumenta a assertividade das ações e a possibilidade de notificação imediata, ou seja, por meio do sistema fiscalizado, será imediatamente comunicado do conteúdo do alto e receberá, via e-mail ou WhatsApp, toda a documentação lavrada. O secretário de Meio Ambiente, Germano Vieira, ressaltou os avanços com a implementação do processo. Os fiscais da SEMAD e policiais militares do meio ambiente, que são responsáveis pela fiscalização, terão acesso ao sistema por meio de smartphones. Inicialmente, 80 aparelhos estarão disponíveis, sendo 40 de uso do SEMAD e os outros 40 da Polícia Militar de Minas Gerais. A contratação do serviço é por dois anos e será possível cobrir cerca de 40% dos 25 mil autos lavrados anualmente, o que representa 10 mil processos. O subsecretário de Fiscalização Ambiental da SEMAD, Robson Lucas da Silva, pontuou que já houve a capacitação dos primeiros servidores e que o sistema já está em funcionamento. Presente na cerimônia, o presidente da Assembleia Legislativa, deputado estadual Agostinho Patrus, acredita que a tecnologia irá agilizar a punição de quem cometer infrações. Um jogador de um time de ouro preto na região central de Minas Gerais foi preso pela Polícia Civil no meio de uma partida após ser apontado como líder de uma quadrilha, que é considerada a maior responsável pelo tráfico de pasta base de cocaína no Estado. A facção teria movimentado de 30 a 100 milhões de reais nos últimos anos, distribuindo as drogas para diversas cidades do interior e também na região metropolitana de Belo Horizonte. A prisão aconteceu no último dia 12 de maio, em um campo onde acontecia uma partida organizada pela Liga Esportiva Oro-Pretana. O suspeito, de 38 anos, utilizava o clube para lavar parte dos lucros obtidos de forma ilícita. O delegado Marcos Vinícius Lobo Leite Vieira, do Departamento de Operações Especiais, ou de OESP, conta que a investigação teve início há cerca de nove meses, sendo que em uma primeira ocasião foram presos quatro membros da facção e apreendidos mais de um milhão de reais e 15 quilos de pasta base de cocaína. Entre os dados obtidos pelos investigadores estão movimentações financeiras que ultrapassam 30 milhões de reais em Minas e de mais de 100 milhões em nível nacional. A princípio, o traficante está detido com um pedido de prisão temporária de 30 dias, mas ainda, de acordo com o delegado, a corporação deverá pedir a conversão para a prisão preventiva. Além do líder da quadrilha, a esposa dele, de 36 anos, também foi presa temporariamente. Era investigada por Associação para o Tráfico e também Lavagem de Dinheiro. Agora, os policiais miram outros comparsos do homem em Minas Gerais, outros estados e também no Paraguai, bem como todos os imóveis e bens do traficante que estão em nome de laranjas e deverão ser sequestrados. A reportagem entrou em contato com a Secretaria Municipal de Ouro Preto, que informou não ter nenhuma ligação com o torneio. Já a Liga Esportiva Ouro Pretana não atendeu as ligações. E um terremoto de magnitude 3,9 na escala Richter, com epicentro na cidade de Delfinópolis, no sudoeste de Minas, foi registrado pela Rede Sismográfica Brasileira na tarde desta segunda-feira. O tremor também foi sentido em vários municípios próximos, como Uberlândia, Jacuí, Vargem Bonita e Sacramento, em Minas. E também em Franca, Pedregulho e Ribeirão Corrente, no estado de São Paulo. De acordo com a Rede Sismográfica Brasileira, se enganam quem imagina que não há terremotos no Brasil. No ano passado, as estações registraram mais de 325 sismos no território brasileiro, com magnitude entre 0,4 e 4,6. O tremor desta tarde foi detectado pelo Centro de Sismologia da USP, um dos quatro laboratórios brasileiros que integram a Rede Sismográfica Brasileira. Não há registro de problemas provocados pelo tremor de terra até o momento. E agora é lei. As ambulâncias e viaturas de Minas Gerais deverão ser equipadas com GPS. Após ter seu veto no projeto de lei nº 523-15, derrubado na Assembleia Legislativa de Minas Gerais, o governador Romeu Zema sancionou a lei nº 23.303, que foi publicada no Diário Oficial do Estado neste sábado. A norma entra em vigor no dia 13 de novembro deste ano. Ao vetar a proposição, o governador alegou que o Estado está em crise fiscal e não poderia arcar com os custos da proposta. No entanto, na última semana, os parlamentares derrubaram o veto sob a justificativa de que a medida está vinculada à existência de dotação orçamentária. Além disso, o próprio programa eleitoral do atual governo continha essa proposta. Os parlamentares também argumentaram que a instalação de GPS nos veículos de saúde e de segurança do Estado poderiam gerar economia a médio prazo, já que o equipamento pode gerar descontos nos seguros. E vocês vão assistir a seguir as notícias de Itajubá. O prefeito municipal de Itajubá instala novas lixeiras em bairros rurais. E a Prefeitura e a Receita Federal firmam um convênio que possibilitarão o intercâmbio de informações e atividades conjuntas entre os órgãos. Espaço Interciência da Unifei ensina física e matemática de forma extrovertida e informal para estudantes de Itajubá e região. Já já a gente volta com estas e outras notícias após o flash comercial, que é bastante rápido. Anuncia aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. Divulgue sua empresa e venda muito mais. TV Itajubá. A TV que pega no seu celular. Estamos de volta com o Jornal de Itajubá e agora vamos às notícias aqui de Itajubá. A Prefeitura de Itajubá instalou na última semana novas lixeiras metálicas em bairros rurais do município. Vários bairros rurais já receberam lixeiras metálicas em formato maior do que as instaladas na cidade e os compartimentos estão sendo colocados em locais em que há grande circulação de pessoas. Nesta etapa, as lixeiras foram instaladas nos bairros Figueira, Ideos e Pedra Mamona. Os modelos são em aço carbono, material muito resistente e com um design arrojado, que facilita a retirada dos rejeitos quando o compartimento fica cheio. E a Prefeitura de Itajubá, em parceria com a Receita Federal, realizou no dia 7 de maio, nesta terça-feira, uma palestra sobre o tema Novos Desafios das Administrações Tributárias na Defesa dos Interesses da Sociedade na Associação Comercial, Industrial e Empresarial de Itajubá, ACIEI. O Vice-Prefeito Cristian Gonçalves, o Delegado da Receita Federal em Varginha, Alessandro Martins dos Santos Rocha, o Delegado Adjunto da Delegacia da Receita Federal em Varginha, Eduardo Antônio Costa, o Agente da Receita Federal da Unidade de Itajubá, Sérgio Antônio da Silva, A diretora do Departamento de Controle do VAF da Secretaria Municipal de Finanças da Prefeitura, Natália Marcelino de Amorim da Cunha, prestigiaram o evento, no qual foram debatidos os seguintes assuntos Educação Fiscal, Compreensos Tributários no Brasil e no Direito Comparado, Troca de Informações entre Administrações Tributárias no Brasil e no Exterior, Convênio Receita Federal do Brasil e Prefeitura de Itajubá, Cruzamento de Dados, Big Data, Mineração de Dados e SPET, e a assinatura de dois convênios entre a Prefeitura de Itajubá e a Receita Federal. E o Espaço Interciências, localizado no campo-sede da Universidade Federal de Itajubá, Aldefei, foi criado em 2011 e é um centro de ciências totalmente interativo que tem como principal objetivo ensinar conteúdos de Física e Matemática de uma forma extrovertida e informal. Os responsáveis pelo Interciências são os alunos e os professores participantes do Programa de Educação Tutorial, o PET, dos cursos de licenciatura da Unifei. O Interciências recebe visitas marcadas de escolas públicas e particulares de Itajubá e região, nas terças e quintas-feiras, nos períodos matutinos e mespertinos, e são orientados e guiados pelos alunos de graduação das licenciaturas de Física e Matemáticas, participantes do PET, conexão de saberes, professores em ciências exatas. O espaço também é aberto para visitação do público em geral, desde que seja feita em horário específico de funcionamento. Cada visita é dividida em grupos, sendo cada um deles compostos de 5 e 7 visitantes, acompanhados de 1 a 3 monitores. Segundo uma das responsáveis pelo espaço, a aluna Mariana do Santos Silva, do curso de Física, a razão de tal divisão é para que os visitantes não fiquem apertados nas salas e possam participar e interagir com os experimentos. O local é composto por 6 salas com experimentos relacionados à mecânica, ótica, astronomia, elétrica e matemática, e os visitantes passam por todas elas. Além do trabalho com as escolas que visitam o Centro de Ciências, os membros do PET desenvolvem pesquisas sobre vários temas, como educação não formal, história da educação, história da matemática e ensino de física, além da construção de laboratório didático de física com acesso remoto. Também são realizados no espaço o CinePet e o PET-DOC. O CinePet consiste na exibição de filmes que tratam de questões com uma problemática social, científica, tecnológica ou ambiental. Geralmente o CinePet é realizado em uma das sextas-feiras do mês nos auditórios do Instituto de Física e Química é aberto ao público. Após o filme, há uma rica discussão com algum professor convidado que entende do assunto tratado. Já o PET-DOC trata de um documentário mais curto, com o mesmo enfoque, e é realizado duas vezes por mês durante as reuniões do Grupo PET, no auditório do Espaço Interciências. No fim de cada encontro, também há uma discussão, porém feita pelos próprios membros do PET. Segundo Mariana, além dessas atividades, todas as quartas-feiras são feitas reuniões entre os membros do espaço e os tutores do grupo, de modo a discutir e conversar assuntos referentes a visitas, atividades e experimentos, entre outros. Uma vez por ano, também são realizadas algumas viagens formativas com o grupo, de modo que seus integrantes conheçam outros tipos de museus acadêmicos e centros de ciências. Sempre que é viável, também acontece um evento física na praça, sendo que os experimentos são levados à praça principal de alguma cidade próxima, onde toda a comunidade, além da acadêmica, tem a oportunidade de conhecer e participar dos projetos apresentados. E vocês vão assistir a seguir as notícias sobre as loterias e também os comentários feitos por Luiz Caruso, diretamente da Central Lotérica, e também os dados econômicos de hoje, com a cotação do dólar e do euro, e mais a previsão do tempo. Já já a gente volta após um flash comercial. Anuncie aqui na TV Itajubá. Divulgue sua empresa e venda muito mais. E aí E aí E aí E aí E aí E aí TV Itajubá, a TV que pega no seu celular Estamos de volta com o Jornal do Itajubá. E agora vamos diretamente lá para a Central Lotérica chamar o Caruso para fazer os seus comentários e apresentar os resultados das loterias. Fala aí, Caruso. TV Itajubá está no YouTube e no seu celular Com programas diversos, inclusive loterias, aqui direto da sua Central Lotérica. Caruso informando as loterias de hoje. Hoje é uma terça-feira, dia 21 de maio. E 21 de maio é o mês de sorte para a Central Lotérica. Vendemos várias quinas da Mega Sena, tem quadra da Quina, tem muita sorte, aqui nos Bocorra da Sorte. E para hoje, nós temos a Timaria com 1 milhão e meio, a Dupla Sena com 3 milhões, a Lotomaria com 600 mil reais. A Quina saiu ontem, 700 mil reais hoje. No dia de sorte, 700 mil reais, o prêmio da loteria que veio para ficar. E a Loteca com um prêmio de 1 milhão e meio, ninguém acertou a Loteca com os 14 jogos. Quem fez 13 pontos, apenas um ganhador, 100 mil reais. 1 milhão e meio paga a Loteca, a loteria dos 14 jogos do Brasileirão Série A e Série B, Brasileirão 2019. O Lotogol também tem o prêmio acumulado, que vai atingir 230 mil reais. Conferindo as loterias de ontem, Loto Fácil, 1.816 e a Quina, 4.979. Quina, 4.979. Dezenas, 15, 40, 61, 68 e 78. 15, 40, 61, 68 e 78. Um ganhador de Santa Catarina, 3 milhões, 141 mil, 500 reais e 29 centavos. A Quadra, 9.206, 59. O Terno, 187, 71. E o Duque, 187,71. 102 milhões, 869 mil, 748,37 é o que tem da Quina para o sorteio de São João, dia 24 de junho. Portanto, a Quina já está com o prêmio altíssimo e vai atingir cerca de 160 milhões de reais, dia 24 de junho, a tradicional loteria Quina de São João. Loto Fácil, 1.816, 2 ganhadores, 1.146.069 reais. Um de Jatai, Goiás e outro canal eletrônico feito pelo computador, 14 pontos, 1.699,46. Dezenas da Loto Fácil, 01, 02, 04, 06, 07, 08, 09, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 e 21. Vamos repetir, Loto Fácil, 1.816, com dois ganhadores. 1, 2, 4, 6, 7, 8, 9, 11, 13, 14, 15, 16, 18, 20 e a dezena 21. Hoje tem sorte aqui no Banco da Sorte e você vai apostar conosco e nós desejamos a todos boa sorte. E continue sintonizado. A TV Itajubá é a TV que cresce e a TV que está no YouTube e no seu celular. Boa tarde, cidade. E no espaço econômico de hoje vamos conferir a cotação do dólar. Esta manhã o dólar iniciou com alta de 0,07% e foi contada a R$ 4,10. E o euro iniciou com queda de 0,25% e foi contada a R$ 4,56. E agora vamos à previsão do tempo para amanhã aqui em Itajubá e a região. Então amanhã Itajubá devem vencer de sol com algumas nuvens, mas não deve chover. As temperaturas variam com uma mínima de 13 graus e a máxima prevista para amanhã é 26 graus. Neste momento aqui em Itajubá faz 18 graus. E a umidade relativa do ar está marcando 85%. E você está tendo uma visão panorâmica aí da cidade de Itajubá. Você está vendo aí a torre de televisão como amanheceu hoje em Itajubá. Por volta das 8 da manhã que foi feita essa filmagem. Então você está vendo aí imagens da torre de televisão, do bairro da Medicina, do loteamento Eldorado. E também agora o bairro da Iumas. E terminando o vídeo com a Pedra Aguda, que é o ponto mais alto, próximo aqui de Itajubá. Então Itajubá amanheceu hoje desta forma, com céu limpo, com muito poucas nuvens. E é isso aí, meus espectadores. Chegamos ao final da edição de hoje do jornal de Itajubá. Este jornal que é produzido todos os dias aqui pela TV Itajubá. Esta TV que está crescendo cada vez mais. Esta TV que tem alcance mundial. Esta TV que pega no seu celular. Então a TV Itajubá também é uma TV comercial. Você pode fazer o seu comercial aqui na TV Itajubá. Tem várias modalidades. Nós temos o Itajubá Shopping. Nós temos também o Fresh Comercial. Nós temos os filmes comerciais de 30 segundos e 20 segundos. Não, 30 segundos e 10 segundos. E também tem os patrocínios que você pode patrocinar os vários programas da TV Itajubá. A TV Itajubá mantém constantemente em cartazes 10, 15 programas. De 10 a 15 programas todos os dias para você usufruir do que há de melhor aqui em Itajubá. Do que há de mais novo aqui em Itajubá. A gente faz cobertura de eventos. A gente também faz cobertura de eventos esportivos, eventos culturais, eventos religiosos. E também nós temos uns programas regulares nossos. Tipo, por exemplo, TV Itajubá News. Nós temos o programa Espaço Itajubá. Nós temos o programa, o Jornal de Itajubá. Nós temos também o Flora da Mantiqueira. Tem o Pro Esporte. Tem muitos programas. E você tem que entrar lá para ver, né? E para você entrar é muito fácil. Você pode entrar através do seu celular usufruindo do aplicativo nosso. Você vai lá no Play Store e baixa o aplicativo. Lá no Play Store você escreve TV Itajubá. Aí vai aparecer este ícone aqui, ó. Este ícone aqui, tá vendo? Aí quando aparecer aquele ícone, você opta para baixar o aplicativo na telinha do seu celular. Aí baixou o aplicativo, muito fácil. Quando você quiser assistir a TV Itajubá, é só clicar em cima do aplicativo. Muito fácil de abrir a TV Itajubá, porque é leve, é muito leve o aplicativo. Questão de segundos vai abrir a TV Itajubá na telinha do seu telefone celular. Isso em qualquer lugar que você estiver no mundo, em qualquer horário. Porque a internet está no mundo todo hoje, né? E a TV Itajubá pega no mundo todo. Então é isso. Assim que funciona. Se você estiver no conforto lá da sala da sua casa, lá na sua casa assistindo a Smart TV, Aí o que você faz? Coloca lá o site www.tvitajubá.com.br no navegador da sua Smart TV. E aí sim, aí vai ficar... Você coloca como... Lá este site como favorito, né? Lá na sua Smart TV, para que todas as vezes você não precisa colocar no site, né? Aí sim, aí fica lá registrado. Quando você quiser assistir, é só clicar lá em cima, lá do ícone, Que você vai assistir a também Itajubá na sua Smart TV, né? E se você não tiver Smart TV, como é que faz? Muito simples. Ligue para a Eletel. A Eletel, o número é 3621-4600. Através da Eletel, nós transformamos a sua TV comum em uma Smart TV. Aí tem um aparelhinho que a gente pede para você, está lá na sua casa. A TV comum passa a pegar as informações todas da internet. Aí você pode não só assistir a TV Itajubá na sua TV comum, como também Netflix, como também YouTube, Facebook e assim por diante. A Eletel tem a solução para transformar a sua TV comum em uma TV Smart TV, que é uma TV inteligente, né? Smart significa inteligente. É assim que funciona, pessoal, a TV Itajubá. A TV Itajubá está chegando a 3 milhões e 500 mil acessos. Este mês já deve chegar neste patamar, né? Continue conosco, porque nós vamos continuar com vocês. Só faltou uma coisinha, né? O que faltou mesmo? Ah, você já lembrou. A TV Itajubá é a TV que pega no seu celular. Muito obrigado, pessoal, pela audiência. Até amanhã. Tchau, tchau. Jornal de Itajubá, oferecimento, autoescola Minas Gerais, autoíndice de aprovação, Autopeças PJ, tudo que o seu caminhão precisa, num só lugar. Tchau. Tchau.